Mas e se é o Didi Furry, sucesso com a mulherada? Piu em tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu em tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Eu sei que tu é fudaca, gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Novinha, tu é fudaca, gosta de uma sacanagem Pesco, 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 perereca Pesco, 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 perereca Se não vesse no vésse no vinhandês Pesco, 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 pererê Mas esse é o Didi Furry, sucesso com a mulherada Piu em tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu em tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate O te empurrar gostoso, empurra com vontade O te empurrar gostoso, empurra com vontade Eu sei que tu é fuder que gosta de uma sacanagem O te empurrar gostoso, empurra com vontade O te empurrar gostoso, empurra com vontade Novinha, tu é fuder que a quarta de uma sacanagem Pesco, 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 perereca Pesco, 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 perereca Pesco, 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 perereca Lepaipasca, pesca, perere Paterpa, trepa Trepa, trepa Trepat Transcrição e Legendas Pedro Negri